Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Eu já começo esse vídeo agradecendo de todo meu coração a você, inscrito do canal Flazoeiro, porque acabamos de bater a incrível marca de 190 mil inscritos. Gente, eu nunca imaginei que nós chegaríamos a esse tamanho em tão pouco tempo e eu só tenho a agradecer a vocês de todo meu coração, muito obrigado. Se eu pudesse, eu daria um abraço em cada um de vocês, mas como infelizmente eu não posso, sinta-se abraçado por mim nesse momento, somos 190 mil e estamos correndo aí para chegar a 200 mil inscritos. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Galera, e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque quando você compartilha o vídeo, você está trazendo mais gente para o nosso canal, então vamos encher esse canal de gente. Vamos fazer chegar a 200 mil até o dia do Mengão estrear na Libertadores e eu conto muito com vocês. Inclusive, eu vou falar nesse vídeo sobre a estreia do Mengão na Libertadores, beleza? Lembrar vocês de seguir o nosso Instagram, arroba canal Flazoeiro, e lembrar também de seguir o nosso Twitter. É isso mesmo, galera, estamos no Twitter agora também, é arroba canal Flazoeiro. Então no Instagram e no Twitter, arroba canal Flazoeiro, eu conto que vocês me dêem essa moral também lá nas redes sociais, beleza? Sem enrolação, vamos aos vídeos, já aperta o like aí para poder ajudar o canal a subir e já deixa seu comentário também lá para ajudar o vídeo a ter mais recomendação. Vamos falar sobre indenização, cara, um assunto chato, um assunto complicado, mas a gente tem que falar aqui até pelo nosso compromisso com vocês. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Segunda-feira teve uma reunião onde o Flamengo apresentou uma proposta ao Ministério Público, proposta de pagamento de indenização das famílias. Segundo informações, a proposta é maior do que o normal. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. O Flamengo, ou aquela boate, o boate aqui, se pegou fogo, teve um valor de indenização estabelecido pela justiça. Até hoje, não foi pago, nenhuma família recebeu nada, mas teve um valor estabelecido. Aquele valor estabelecido, o Flamengo pegou aquele valor como base e ofereceu mais, maior do que aquele valor. E o Ministério Público, a princípio, não aceitou. Depois, no final da tarde, a notícia dizia, eu até trouxe aqui no canal, que o Ministério Público tinha aceitado. E daí iria ver com as famílias. Hoje, vai ter uma reunião com as famílias. Só que, ontem, a Defensoria Pública já falou que o valor está baixo e que tem que aumentar. Gente, fica muito difícil da gente poder medir e mensurar um valor, na minha concepção. Porque é um milhão, é dois, é dez, é cinquenta, é cem milhões, quanto que é? Porque, independente do valor que o Flamengo pagar, a dor vai continuar ali, gente. Eu não sei, eu não sou pai, mas se tiver alguém aí que é pai, assistindo o vídeo, eu acredito que tenha, eu acho que nada compra o seu filho. Nada, se você perder um filho, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Aquele filho ali sempre vai fazer falta pra você. Então, gente, o Ministério Público, a Defensoria Pública, rebateu e disse que não, que o valor está abaixo. E o Flamengo, agora, está indo de família em família, negociando com os familiares dos atletas. Uma atitude muito nobre do presidente Rodolfo Landim, na minha opinião, é que eu achei nobre da parte dele. Ele procurou as famílias e está oferecendo uma ajuda de custo de cinco mil reais. Presta atenção, cada família vai ganhar uma ajuda de custo de cinco mil reais, até, os que aceitarem, é claro, até desenrolar as indenizações. Pelo Flamengo, as indenizações já estariam até pagas. O Flamengo está com pressa em resolver isso. O Flamengo quer resolver isso logo. O Flamengo tem ansiedade em resolver, quer resolver o problema logo. O que está pegando é o Ministério Público e o que está pegando também é a Defensoria Pública agora e os órgãos que estão querendo arrumar, quer tumultuar o ambiente. O Flamengo tem um bom relacionamento com a família. Desde que aconteceu a tragédia, nenhum familiar, graças a Deus, nenhum familiar teve queixa para fazer do Flamengo. Pelo contrário, todos eles disseram que foram muito bem tratados, todos eles falaram que foram muito bem cuidados pelo Flamengo e o Flamengo vem dando todo o apoio necessário a cada um deles. Então, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. A diretoria do Flamengo não conseguiu um acordo com o Ministério Público e está agora indo de família em família oferecendo uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo de 5 mil reais, até porque muitos dos garotos que morreram ajudavam em sua casa, ajudavam nas suas despesas. A gente sabe que muitos deles passavam necessidades e dependia daquele dinheirinho ali que vinha do Flamengo para poder ajudar em casa. Então, é isso. O Flamengo não tem acordo com o Ministério Público, vai ter uma nova reunião hoje, vão tentar um acordo, está difícil, o Flamengo vai fazer uma reunião com as famílias, vai tentar conversar com as famílias. O Flamengo quer resolver o problema logo, 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 logo. A ansiedade do Flamengo é essa, que se resolva o problema o mais rápido possível. Enquanto não se resolve, o Flamengo ofereceu essa ajuda de custo aí, valor de 5 mil reais para cada familiar, de cada atleta lesado aí, seja com morte, seja com ferimentos, nesse último acidente, no dia 8 de fevereiro, no mundo do Uruguú. Beleza? Vamos mudar de assunto, porque esse assunto já me faz ter vontade até de chorar. Vamos falar sobre Flamengo na Libertadores. No dia 5 de março, terça-feira de Carnaval, o Flamengo vai estrear na Libertadores. O jogo aí contra o San José da Bolívia, lá na altitude de 3.700 metros de Ururo, e o Canal Flazueiro estará cobrindo tudo lá com exclusividade. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão com exclusividade, é só seguir aqui o Canal Flazueiro, porque a gente vai estar cobrindo para vocês. Lembrar vocês que o Flamengo vai viajar no domingo, no dia 3, vai ficar em Santa Cruz de la Sierra, vai fazer um treino dia 4 em Santa Cruz de la Sierra, e só no dia 5, no dia do jogo, vai viajar para Ururo. Vai subindo, 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 subindo até Ururo. Vai chegar em Ururo 6 horas antes do jogo e vai jogar contra o San José lá em Ururo. Os ingressos vão ser comercializados todos pelo time mandante. Então, galera, eu também estou na correria para conseguir o meu ingresso para esse jogo. Já estou com minha passagem comprada, eu chego na Bolívia no dia 4, 7 horas da manhã, eu saio de São Paulo no dia 3, 8 horas da noite, então, eu não sei nem se eu vou conseguir cobrir o embarque para vocês no aeroporto, eu vou fazer de tudo para poder cobrir o embarque para vocês no aeroporto, eu vou fazer de tudo, vou até ver com o meu parceiro Renanzinho se ele pode quebrar essa para mim para cobrir o embarque do Flamengo caso eu não consiga conciliar o horário. Eu não sei o horário que o Flamengo vai sair, mas se eu não conseguir conciliar, vai ser isso, eu vou pedir para o Renanzinho para ele resolver isso para mim, como ele é meu fechamento, tenho certeza que ele vai resolver. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai tentar cobrir o embarque do Flamengo para São José, que vai ser no dia 3, no aeroporto aqui do Galeão. Na verdade, o Flamengo vai embarcar para Santa Cruz de la Sierra e depois vai para São José. Eu vou para La Paz, no domingo eu saio de São Paulo, 8 da noite, chego lá na segunda, 7 horas da manhã, e na terça-feira provavelmente eu devo viajar para Urura. Eu vou ver essa questão porque eu tenho que chegar lá, resolver o link da internet, ver se vai funcionar, testar, porque a gente quer fazer uma live para vocês direto do estádio. Então, tudo isso aí eu vou precisar um pouco de tempo para poder fazer. Falar agora sobre Flamengo e americano. Flamengo vai enfrentar o americano domingo no Maracanã, 5 horas da tarde, já ia falar de la tarde, já estou até treinando em espanhol aqui. Flamengo vai enfrentar o americano 5 horas da tarde, domingo, no Maracanã, jogo válido pela primeira rodada da Taça Rio. Flamengo que vem aí sendo contestado as formações que o Abel Braga vem colocando, a galera está muito full pistola com o Abelão. Na verdade, está todo mundo muito chateado com o Abel Braga pela postura que ele tem adotado aí. Uns falam que ele é muito retranqueiro, outros falam que não dá para o Abelão e tal, e tal. mas o Flamengo vai vir aí com algumas mudanças a princípio. A primeira mudança não faz muita diferença, ele trocou o Pará pelo Rodinei. E a segunda mudança, agora a torcida do Flamengo vai ficar full pistola com o Abelão, é Everton Ribeiro que entraria aí no lugar, perdão, a Rascaeta que entraria no lugar de Everton Ribeiro. e isso aí, a nação rubro-negra está ficando muito chateada com o professor Abel Braga. Eu queria que vocês deixassem no comentário se vocês tirariam o Everton Ribeiro para colocar o Arrascaeta ou se vocês tirariam o Guilharão e colocaria o Diego de segundo volante como todo mundo está falando, todo mundo está falando para ele tirar o Arão, colocar o Diego de segundo volante e colocar o Tiroarão, coloca o Diego de segundo volante e coloca o qual o nome dele? O Arrascaeta no lugar do Diego. Eu queria saber com que time vocês jogariam. Outro jogador que começa a ser contestado é o goleiro Diego Alves por tomar alguns gols bobos. Bola rasteira é saco, eu não sei o que acontece com ele, eu acho que o treinamento de goleiro tem que treinar bola rasteira, não só com ele mas também com o César, bola rasteira chute rasteira no gol é uma deficiência dos goleiros do Flamengo eles tem que treinar e treinar bastante porque a gente não pode nas competições que vamos disputar esse ano não podemos ficar tomando esse tipo de gol gol bobo dessa maneira. Então galera deixa eu agradecer a vocês somos 190 mil inscritos se inscreve quem não é inscrito deixa o like compartilha o vídeo traga mais no Brunegro para a gente chegar logo a 200 mil e outra coisa vou pedir a vocês aqui agora de todo meu coração que vocês deixem o like aí no vídeo e sigam o nosso Instagram arroba canal flasoeiro e o nosso Twitter também arroba canal flasoeiro beleza rapaziada então por hoje foi isso tamo junto sempre valeu valeu e valeu e é nóis e é nóis e é nóis e é nóis